E olha gente, a polícia de Arasatuba está à procura de um bandido que assaltou uma sorveteria no bairro Planalto ontem à noite. A ação do criminoso foi flagrada por uma câmera de segurança e as imagens eu te mostro agora. Na imagem é possível ver quando o bandido chega ao estabelecimento. Na hora do crime, nenhum cliente está no local. Ele não tira o capacete e aborda uma funcionária. O ladrão faz menção de estar armado. Em seguida, ele pula o balcão, abre o caixa e pega todo o dinheiro que estava na gaveta. O suspeito foge em seguida como se nada tivesse acontecido. A polícia ainda não tem pistas do bandido.